Colocam pra vocês, que já vem o que tá Devo a casa, peço aqui você Você que te paga, tem visto a TV E que te te monta, e te viagem Tela caixota, tem visto a TV E que te monta, e te viagem Tela caixota, peço aqui você Você que te paga, tem visto a TV E que te te monta, e te viagem Tela caixota, tem visto a TV Tela caixota, tem visto a TV Vai me entrando, mas eu viagem Tela caixota, tem visto a TV E só tem visto a TV Boa tarde, galera Boa tarde, meu fã